E vamos pensar nas consequências, a gente verifica que a respeito disso, o cristianismo teve um avanço rápido, mesmo com toda essa perseguição, com o sangue de mártires, aquele negócio todinho, e durante o período apostólico ele foi um movimento urbano, o número de crente ativo em Jerusalém após a ressurreição foi calculado em 500 por Paulo, 1 Coríntios 16, 6, a gente vê por exemplo que o cristianismo era forte na Ásia menor, especialmente depois do início do segundo século, no primeiro século ele se restringia a uma parte oriental do império, dando-se aos judeus a primeira oportunidade de aceitação ao cristianismo, depois chegou ao gentismo, no segundo século a expansão foi rápida entre os gentios de língua grega, 200 se encontrava em todas as partes do império, devido a Pax Romana, como eu falei no vídeo para quem assistiu, a gente vê que uma igreja poderosa, tendo como carta o seu centro intelectual, floresceu no norte da África, a igreja de Alexandria se tornou a principal das igrejas do Egito, estimativa sobre a população da igreja, por volta de 250 varia entre 4 a 15% da população do império, que girava em torno de 50 a 75 milhões, a perseguição todavia criou problemas internos que necessitavam de solução, duas duras controvérsias tiveram lugar no norte da África e em Roma, envolvendo a maneira de tratar aqueles que tinham oferecido sacrifícios em altares pagãos, quando da perseguição movida por Décio, e aqueles que entregaram bíblias na perseguição dirigidas por Diocleciano, mas que arrependidos agora queriam voltar, ou seja, esses caras que entregaram a Bíblia, esses caras que sacrificaram para não morrer, esses caras que são excluídos, não são excluídos, são excomulgados, não são excomulgados, são irmão, não são irmão, olha como é que o negócio era severo, o bicho pegava aqui, o negócio era a raiz, não era Nutella não, então, uns queriam privá-los de qualquer comunhão com a igreja, outros queriam aceitá-lo após um período de prova, a controvérsia donatista surgida na perseguição de Diocleciano não acabou ao tempo de Constantino, aí lá na frente a gente vai ver no capítulo 8, e a perseguição movida por Diocleciano provocou o problema do cânon do Novo Testamento, se o possuir epístolas podia levá-los à morte, os cristãos precisavam estar seguros de que os livros pelos quais poderiam padecer a morte eram realmente livros canônicos, esta preocupação ajudou nas decisões finais acerca de qual literatura era canônica, percebe a influência da perseguição? A literatura apologética também foi criada, a era da perseguição é interessante devido à luz que projeta sobre o perene problema da relação entre igreja e Estado, O cristianismo pretendia fidelidade exclusiva de seus seguidores em assuntos morais e espirituais, o cristão deveria obedecer ao Estado enquanto este não lhe exigisse uma violação de sua submissão moral e espiritual a Deus, os cristãos que vivem hoje em países onde são perseguidos por sua fé, devem ter a história da perseguição primitiva como guia, o problema da obediência a Cristo ou a César é perene na história da igreja, sempre vai haver uma disputa de liberdade, e aí se a gente observa, de lealdade, perdão, e muitas vezes a gente vai o que? O que disse o diabo para Deus no livro de Jó? Pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua alma, e aí, como nem todo mundo age como Jó, ah, é só queimar a Bíblia que eu não pulo uma fogueira? Queima a Bíblia! É só fazer um sacrifício aqui, lá no altar de não sei quem, que eu não sou morto? Eu faço, entende? Mas, teve aquela turma que não passou por isso, e como, né, Fernando ficou lá pensando no martírio, mas, gente, uma garra de um leão te rasgando assim, sabe? É, porque a espada cortou tua cabeça, já foi, entende? Agora, por exemplo, imagina, um cachorro selvagem, mordendo, mordendo, e aí, isso, enquanto ele não pega, né, uma artéria, um negócio que sangra bastante, e mesmo assim vai demorar para morrer, enquanto ele não pega um negócio desse, tu fica lá, ó, agonizando de dor, então, aí eu olho para mim, eu falo assim, Poxa, gente, qual é a minha luta para ser crente, gente? Eu posso assistir Paulo, óbvio, Karate, Sem corte, Não gostei do que o irmão falou, Não gostei do que o olhar do irmão, Entende? Acabou. Então, minha gente, vamos lá, daqui a 10 minutos a gente está de volta.